O acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã desta sexta-feira, na rua Visconde de Tamandaré, no bairro Santa Teresinha. O motociclista William Rafael Matei acabou sofrendo uma queda desta moto bis nesta lombada. Ele precisou ser atendido por esta equipe do SAMU, que foi acionada para o local. William sofreu diversas escoriações pelo corpo devido à queda no asfalto. Moradores e empresários do local estão preocupados com o número de acidentes nesta região. Carlos afirma que foi a terceira queda de moto que ocorreu depois da instalação desta lombada. Infelizmente não aconteceu nada de grave, gravíssimo. Mas o motor já, o pessoal aí, o rosca baixo, está fora da adequação à lombada. Tem que adequar ela e a placa fica embaixo da árvore, não enxerga a placa. Então eles têm que vir aqui resolver, por essa placa mais visível, que ela fica numa sombra, e adequar essa lombada, senão vai ter morte aqui. Eu já falei para o pessoal e conversei com eles, mas infelizmente até agora não vieram ver. Sérgio ajudou a socorrer o motociclista. Eu estava subindo aqui na rua e quando me deparei com um motoqueiro vindo de lá, ele não viu o quebra-mola. Se perdeu, pulou e não conseguiu se equilibrar e caiu. Daí eu socorri ele aqui e bem machucado o homem. Daí eu chamei o SAMU e estou aqui até agora. E daí, enquanto nós estávamos atendendo ele aqui, desceu um carro ali e bateu ali no quebra-mola e furou um radiador. Está bem difícil esse quebra-mola aqui. Depois de receber o primeiro atendimento no local, o motociclista foi mobilizado e encaminhado para a UPA.